E aí galera, estou passando aí para desejar um Feliz Dia dos Pais a todos os pais e para o meu pai Luciano Valente, um abraço. Oi pai, eu queria desejar Feliz Dia dos Pais para você, que o senhor seja muito feliz, que Deus te dê muita felicidade, prosperidade, saúde e eu queria desejar para todos os pais Feliz Dia dos Pais. Oi pai, saiba que eu te amo muito, Feliz Dia dos Pais para você e continue sempre assim, um homem alegre, um homem trabalhador para sustentar minha família. Sabe, quando eu brigava contigo, era coisa bobícia mesmo, eu era idiota mesmo, mas saiba que eu te amo muito e sempre vou te amar pelo resto da minha vida. Te amo pai. Oi Eloia, queria te dar um abraço, Dia dos Pais. Aqui um abraço João, João Carlos. E aí